Jovem Pan Blumenau Vou falar para vocês, tem aqui uma opção de presente muito boa, uma opção diferenciada, mas quem vai falar para a gente hoje é o Pablo, ele que é proprietário da Cutelaria Dávila, franquia aqui de Blumenau e também Joinville, facas de ponta, até tem um demonstrativo aqui das facas da Cutelaria Dávila, ele vai demonstrar para a gente daqui a pouquinho também, mas é uma opção de presente, não é Pablo? Obrigado por aceitar o nosso convite aí. Eu que agradeço a vocês a oportunidade, né? Então, a Cutelaria Dávila chegou em Blumenau em maio, fizemos uma inauguração bem legal, churrasco lá e tudo. Os amantes de faca, que gostam de facas artesanais, já estavam pedindo essa loja aqui há um tempo já, tanto que a inauguração foi um sucesso, o fluxo da loja é bom desde que abriu, né? Então, faca artesanal, para quem não conhece, vai na Pena e na loja, que lá você vai ver tudo desse universo de cutelaria artesanal. É muito ligado à cultura do sul do Brasil, né? Que se espalhou nos últimos três anos, né? Até então você não via tanta cutelaria igual se vê hoje, né? A Dávila, como ela saiu na frente, hoje ela tem mais de 50 lojas no Brasil e no exterior, já é a maior cutelaria artesanal do Brasil, né? E está só crescendo, inaugurando loja todo mês praticamente, tem novidades, né? Por quê? Não só por serem bonitos os produtos, né? Mas porque tem garantia vitalícia. E essa garantia vitalícia que nossas facas têm, ela foi iniciada pela Dávila. Hoje em dia tem muitas marcas que dão também garantia vitalícia, mas a Dávila iniciou com essa garantia, né? Isso já é para sempre, né? Para sempre, porque é um compromisso muito longo. Você vender um produto para o cliente e falar com ele daqui 30 anos se esse produto tem garantia, é muito compromisso. Imagina onde você tem mais de 50 lojas que vendem bastante faca todo mês. O compromisso só aumenta, né? Claro. Mas é porque nós conhecemos o nosso produto, né? Nós sabemos o material que é feito, de que forma, a durabilidade, né? Só que mesmo com o mau uso a gente dá garantia também. Então as facas saem da loja navalhando, o fio de navalha, né? Todas com material nobre, né? São checadas, são entregues, os cuidados que tem que ter com a faca, né? Sim. E hoje em dia a gente tem, as pessoas cada vez se preocupam com o churrasco dela, né? Você vê que hoje em dia eles escolhem a carne até pelo nome do boi. Antes qualquer carne você pegava lá, você assava, estava valendo, né? Aí começaram a escolher carnes melhores, né? Aí depois você passou a ver o pessoal investindo na churrasqueira, né? Churrasqueira cheia de coisa, né? E tal. Aí o pessoal pensou, vê, puta, eu tenho uma carne legal, eu tenho uma churrasqueira legal. Mas minha faca é muito simples. Sim. É, aquela faca, o cara via na TV, puta, é tão bonito o churrasco, os caras fazem em alguns lugares, por que eu não tenho essas facas, né? E começaram a comprar pela internet. Mas isso no Rio Grande do Sul já é antigo. Só que as pessoas começaram a comprar do Rio Grande do Sul, ou quem ia passear em Gramado, Sim, uma tradição que se expandiu, né? Se expandiu. Então as pessoas começaram a comprar, o pessoal viu a necessidade de expandir as lojas. Aí nos últimos três, nos últimos três anos que estourou, explodiu as lojas, né? Começou a ter para todo lado. Aí Blumenau tem Joinville e várias cidades hoje tem uma ou duas lojas de cutelaria, né? Certo. Que as lojas de cutelaria te dão um suporte maior do que uma loja de multimarcas. Claro, a cutelaria da Ávila, então, na sua propriedade está em Joinville e também em Blumenau, né? Isso, as minhas são, aham. Sim, começou em Joinville ou aqui em Blumenau? Joinville foi o primeiro. Joinville, e em certo momento se viu essa necessidade de expandir o comércio também para Blumenau, né? Sim, porque Blumenau já comprava bastante, né? Compravam via internet, via telefone. Sim. E existe uma dificuldade de vender pela internet, por quê? As facas são artesanais. Então, são únicas. Não tem como eu pegar uma faca dessa e colocar 10 unidades para vender. Não vai existir. Só vai existir uma. Cadê uma. O que tem repetição é tamanho, 8 polegadas de lâmina, um cabo de madeira, um detalhe opaca, mas o visual da faca é totalmente diferente de uma da outra. Então, a necessidade de ter a loja com as facas presentes, você tem a possibilidade de ir lá, olhar a faca e escolher a sua faca. E a gente fala que a faca conversa com o cliente, porque você pode achar uma faca linda, mas o seu amigo não vai achar. Sim. Ele tem que pegar a faca, olhar para ela, pegar na mão. Ele tem que sentir a faca e falar, é essa. Geralmente é assim. Tanto que quando, às vezes, ocorre alguma necessidade de troca, o cliente não aceita a troca. Ele quer que refaz a faca dele. Olha, restaura a minha faca, porque essa faca está em história comigo, gostei muito dela. Eu sei que não vai ter outra igual essa. Aí espera para mandar para a fábrica, eu espero para chegar de novo. E isso acontece muito, é bem comum, tá? Então, é um negócio muito legal que as pessoas curtem, né? A pessoa fala, vai na loja conhecer, né? Nós temos uma loja bem bonita em Blumenau aí, com um mix de dadávila grande, mais acessórios em couro. Muita coisa legal para quem ainda não investiu na sua parte da churrasqueira ainda, né? Também a linha aventura, né? A gente falou churrasco, mas temos a linha aventura, quem faz acampamento, facas militares, né? Nós temos facas para toda finalidade, vocês imaginarem, né? Temos até estrela ninja. Estrela ninja. Aham, tem muita... Se você imaginar que tem uma lâmina, nós temos lá. Tem tudo na puta lâmina. Espada, temos tudo. E o que nós não temos, nós fazemos encomendas. Ah, o cliente está com a ideia na cabeça. Ele desenha para a gente, a gente faz a faca dele. Muito bem. Você trouxe aqui a demonstração, né? Sim, aham. Essa é uma faca de oito polegadas forjada. Como é o processo de criação de uma faca artesanal? Porque eu olhando isso aqui, facilmente eu diria que é um processo industrial. Parece. Pela tamanha perfeição que isso aqui tem. Cara, então... Não sei se dá para ter uma noção na câmera, mas isso aqui é perfeito, cara. É perfeito tanto o cabo quanto a própria lâmina, né? É. E parece que é um processo artesanal, né? Então, eu já fui algumas vezes na fábrica, né? E realmente, olhando aqueles caras fazendo, vou te falar, viu? Tem que ter o dom. Eu acho que não é que qualquer um consegue, não. Porque você entra na fábrica da Dávila, você tem setores que as facas vão passando de mão em mão, igual a linha de montagem, só que sem robô. Primeiro vai na pessoa que está com a barrinha redonda de ferro. E aí vai lá, vai batendo no martelo, né? E vai até pegar um formato da faca. Depois desse cara, vai para o cara que dá o acabamento da lâmina, esses detalhes que você viu na faca, o cara faz esses detalhes. E dá toda a diferença, né? Dá toda a diferença. E ele tem que saber os padrões, os detalhes, né? A espessura da faca e tudo. Aí depois vai para o cara do cabo. O cara prepara o cabo. O cabo é feito por mais de uma pessoa. Mais de uma pessoa para preparar só o cabo. Só o cabo. E depois vai para o setor da bainha. A bainha é costurada à mão e a bainha é feita para a faca. A faca cabe perfeitamente na bainha. Ou seja, uma bainha em outra faca dificilmente vai dar certo. Sim. Ela encaixa e não cai. Não cai. Não cai. E a bainha é costurada na faca. Na faca. Na faca. Então, para dar esse encaixe perfeito. Isso é legal. E isso aqui não é um padrão das cutelarias não, tá? Isso aí é um padrão da Dávila. A maioria das cutelarias põe a bainha padrão. Fica até frouxo, né? A nossa na nossa é colocada, é feita. Por quê? Essa bainha, a tradição é usar na cinta. E a pessoa eventualmente encaixa o cinto aqui, eventualmente pode andar na cavalo, né? Ou na lida do campo, ou simplesmente no churrasco e quer ficar com ela pendurada. Então, é feito dessa forma, tá? Então, é uma faca totalmente artesanal, tá? E é o que o pessoal curte, né? E nós temos N modelos dessas facas na loja, de toda a diferença. Chega lá, você vai ficar perdido de tanta faca que tem. Olha, o negócio é afiado mesmo, porque eu mal encostei na lâmina e já senti meu dedo aqui. Sim, pode ver que o fio dela sai da loja na valha, na valenda. Tá, esse é o fio, toda a faca sai, tá? E se a pessoa, ela conseguir manter o fio da faca, isso é um cuidado que eu vou falar para qualquer faca, tá? Não corta em cima de vidro, nem prato. Não? Não, que é o inimigo número um da faca. Ah. Todo tipo de faca? É, todo tipo de faca, até qualquer faca. Se você cortar em cima do prato ou em cima do vidro, o fio, ele é assim, ele faz assim para o lado. Aí, seu fio vai entortar e ela vai perder o corte instantaneamente. Então, existe a necessidade de manter o fio reto, né? O fio ir abaulando a ponta é normal, que é um desgaste, vai indo, vai indo, vai indo, só que ela é lento, né? Agora, virar para o lado é passar no vidro ou no prato, né? Então, vai cortar, corta na tábua, né? Sim. É, não precisa cortar no prato da pessoa, corta na tábua e tal, separa e depois você passa para o prato. Vamos lá, mas no caso do fio que entorta, esse tipo de garantia vocês também cobrem? Também. Só levar na loja, né? Esse, quando entorta, a gente consegue voltar muito fácil com essa xaira aqui, ó. Uma xaira forjada da Avila. Essa é uma xaira profissional, tá? Sim. É uma coisa que acontece, acontece muito, tá? Nós treinamos sempre a nossa equipe para orientar os clientes da seguinte forma. Quando a pessoa não está acostumada com produtos artesanais como as facas e charas e assim por diante, ela se assusta com o preço. Porque está acostumada a comprar facas de 50 reais. Sim. Faca industrial, facas da China. Qualquer lugar, né? É, são facas fininhas, de um milímetro, né? Não tem história em cima, não tem mão de obra em cima, é feito por máquina. E também não dura tanto, né? Facas finas, dão dente, né? Já aqui não, nossas facas, a gente demonstra cortando prego na loja, tem vários vídeos da gente cortando prego. Um dos vídeos de uma dábola cortando prego, meu, estourou, viralizou muito esse vídeo, né? E ajudou muito a dábola a ficar conhecida, né? Pela resistência e estrutura das nossas facas, né? Sim. E para manter esse corte, como é que eu faço? Pô, se o meu corte diminuiu, como é que eu vou xairar uma faca com essa dureza, né? Então, a gente desenvolveu uma xaira, tá? A xaira profissional, até então, quem quisesse uma xaira dessa, tinha comprado a Alemanha. Na Alemanha, tem uma marca de xaira que faz xaira profissional, tá? Só que, assim, a mais barata é R$1.400, a média é R$3.000,00. Uma xaira dessas, entendeu? Uma xaira profissional, é. Porque é aço carbono cimentado, né? O processo de têmpera, né? Ele torna muito mais dura do que a faca. A têmpera é o processo que você pega ela e coloca no óleo quente, para poder equilibrar o metal, esfriar, mas de forma que não pode esfriar de uma vez só. Então, o óleo, o óleo diesel que eles usam, né? Para fazer a têmpera. Ela esfria no processo certo, só que tem uma temperatura. Cada cutelaria tem o seu segredo, da temperatura daquele óleo, para fazer essa têmpera, né? E essa têmpera, da forma que você fizer, ou a faca fica muito mole ou muito dura. Você tem que tentar deixá-la no ponto certo, que é onde ela não vai quebrar, que ela tem que ter uma certa flexibilidade, né? Porém, também, ela não pode perder corte fácil. Porque a faca muito macia, ela perde o corte também rápido. É que é o problema da inox, né? Que é uma faca, eles falam ácido cirúrgico e tal, é tudo inox. Sim. Essas facas são moles, elas perdem fio muito rápido, né? Então, uma chara dessa, por exemplo, na Dávila, é a partir de R$490,00. Chara profissional, tá? Sim. Se você olhar hoje na internet, a chara mais procurada tem a Dávila, tá? A Dávila. É a mais procurada, tá? Então, a nossa chara, ela consegue afiar essa faca. A nossa chara, ela não só alinha fio, tá? Aquela chara redondinha, que a sogueira usa, estriada, aquela é uma chara de inox. Ela serve para alinhar fio de facas de inox, tá? Ela não faz fio. Já a nossa chara, ela tem os cantos que fazem fio. Passa a mão, você vê que ela é lisa, ó. Ela é lisa. Totalmente. Então, o que é o segredo aqui? É igual o diamante que corta vidro, o mais duro debasta o mais fraco, né? O mais mole. Ela é mais dura do que a faca. Tanto que essa chara, você bater com bastante força na mesa, ela é capaz de quebrar. Quebrar a mesa. Não, a chara. A chara. De tão dura que ela é. Então, assim, é porque ela tem que ser dura. Ela tem que ser muito dura para conseguir afiar uma faca de ácido carbono. Ou uma faca em damasco, né? Então, para você não fazer força, simplesmente a pessoa fazendo passada, sem fazer força, só o peso da faca mesmo, ela consegue fazer o fio retornar para a faca. É muito fácil. Nós temos vídeos ensinando a fazer. Nós ensinamos na loja a pessoa a fazer o fio, né? E, assim, o fio, ele tem segredos da afiação, né? Que a gente ensina os clientes também, né? Ah, como é que eu afio uma faca? A coisa mais comum que tem é faca cega na casa das pessoas. Com certeza. As pessoas não sabem mais o que é ter faca afiada. Só quando compra nova, né? Então, o que acontece? A gente, pô, como é que eu vou manter um fio com uma faca? E realmente não é muito difícil, não, tá? Só que a gente não sabe, né? Se você tiver uma pedra de granito lisa, você consegue alinhar o fio de uma pedra de granito da cozinha, se ela for lisa, né? Você passando ela, você alinha o fio. Agora, o fio da faca, existe o fio para cortar legumes e a afiação para carne. São diferentes, tá? Se você pegar, por exemplo, eu quero essa faca aqui para cortar carne. Você faz uma afiação para frente. Ah, tem essa diferença. Sim, que é o fio penteado. Sim. Que quando você faz para frente, é como se você pegasse, penteando o cabelo para trás. Sim. Sabe? O fio vai ficando assim, ó. Então, não fica rebarba nas pontas, tá? E quando você vai fazer... Quando é para carne, além de fazer para frente, você tem que dar um acabamento no couro. Você vai no próprio couro da bainha, na costura, e faz... Chama estrobo de couro. Você vai passando assim para trás, duas para cada lado. No próprio couro do produto. No próprio couro. É, você tem que ir na costura e fazer duas para trás, de cada lado. Isso aqui chama polimento de fio. Sim. Aí o fio na vala, igual eu mostrei que é fio. Eu posso pegar qualquer faca que você tiver aí e fazer ela cortar desse jeito aqui, ó. Com essa chare aqui. Ah, é? Qualquer faca, tá? Só fazer esse processo. E a... E quando eu quero uma faca... Um exemplo, a Dávila tem facas gourmet também, da linha gourmet, para restaurantes e tal. Eu quero uma faca para cortar legumes. A afiação é diferente. Se eu quiser cortar, por exemplo, cebola, tomate, berinjela, que tem a pele, a película, muito lisa, né? Esse... O fio ideal é o fio para trás, que é isso aqui, ó. Em vez de fazer para frente, é puxar. Quando eu faço esse movimento aqui, ó, é como se eu estivesse fazendo assim com o cabelo, para frente. Afiando, só que para frente. Se você olhar no microscópio, a lâmina, ela vai estar cheia de pontinhas. Porque eu afiei para frente. Quando eu faço aqui, ó, eu estou arrepiando o fio dela, ó. Sim. Estou arrepiando o fio. Aí o fio vai ficar com micropontas. Como se fosse microdentes. Aí se você pegar, por exemplo, um tomate, um benigero e passar assim, aí vai cortar. E vai romper a pele e vai dar continuidade ao corte. Então, é um tipo de afiação diferente que a afiação para a carne, tá? E muita gente não sabe disso, né? E às vezes está com a faca super afiada e vai lá no tomate e não dá nada. Pô, mas a faca está cega, né? Não é, porque o fio está tão polido e a pele do tomate é muito lisa. Ela escorrega, né? Então, a gente sempre fala, quer fazer um tomate? Dá duas passadas para trás. Facilmente resolve, né? Vai passar, vai romper, vai fazer um... Posso pedir para tu demonstrar de novo no papel ali? Sim, claro. Vamos mostrar aqui, ó. Aqui nós temos o fio de navalha, ó. E vai embora, ó. E aqui vai embora. Essa é uma piada, hein? É, então assim, a gente fala, dá para barbear, né? Nos vídeos nossos, os caras estão se barbeando, eles cortam os pelos e tal, mostrando... E essa aqui, é também 100% artesanal? 100%. Essa chara dá mais trabalho do que a faca. Ah, nossa, dá para perceber, né? Dá mais trabalho, Totalmente... Dependendo se for a lâmina chata, que tem outro tipo de lâmina, são 4, 5 dias de trabalho. 4, 5 dias e a faca? A faca, 3 a 4 dias, tá? 3 a 4 dias. A faca é dessas forjadas, tá? Se for em damasco, é mais de uma semana. O ácido damasco nós temos também, tá? E assim, tem muita... muitos detalhes. A pessoa quer entrar, eu quero ter minha faca artesanal, né? Se ele for na internet buscar uma faca em damasco, ele provavelmente vai comprar errado. Né? Que assim, a faca... O que é o ácido damasco? O ácido damasco é uma junção de dois aços, aço níquel e carbono, um em cima do outro, assim, ó. É duas barrinhas. Aí eles começam a esticar e dobrar. Estica, dobra, estica, dobra, estica, dobra. Então, quando você fala em uma faca em damasco de 300 camadas, que é a nossa média, você tem 150 dobras. Feitas à mão. 150 dobras à mão. À mão. Depois que dobrou, ele estica ela e torce ela. Na hora que vai torcendo, vai criando os desenhos. Já viu aquelas balas de goma os caras que tem um desenho dentro? Sim, sim. Que eles fazem. Então, é a mesma coisa com o aço. Eles vão dobrando. De acordo com a dobra que você faz, você imagina o desenho estar lá dentro. O coteleiro tem que ter essa... Ele tem que saber, ah, eu quero fazer um padrão pena. Quando você olha assim, empresta umas penas assim, só que feita no damasco. Ele tem que fazer a dobra que dê aquele padrão. Talvez uma dobrada, uma esticada. Ele vai saber. Aí vai sair um desenho dentro da faca. Só que assim, se nesse processo, depois das dobras, na torção, trincou, joga tudo fora. Não dá para aproveitar. É impossível. Deu uma trinca, perdeu todo o material. Então, assim, por isso a forma tem que ser feita com muita calma e cuidado para não perder o material, que é muito caro. A faca em damasco hoje, mais barata do mercado, é R$ 1.300. R$ 1.300. Mais barata. É a mais barata. Se você vê uma faca em damasco no mercado, ah, R$ 600. Não é damasco. Não é damasco. Não é damasco. A damasco é fácil de conhecer. A damasco, você passa o dedo nela, você sente a digital dela. Você passa na lateral dela, você vai sentir uma digital. Sei. Ela percebe que tem diferenças. Quando você tem interseção de dois aços, cria degrais. E dentro da faca, se abrir, está lá dentro isso aí, do damasco. Então, o que eles fazem? Isso realmente é facas da China que fazem isso. Eles escrevem padrão damasco. Padrão. É. Por quê? Eles estão querendo dizer que é só o desenho da damasco. Só o desenho, mas não é damasco. Eles desenham só por fora da faca. E vende... Tem gente que compra, né? Muitos compram. Um amigão meu, ele estava cheio de faca dessa aí. Quando eu abri a loja aqui em Blumenau, ele veio aqui, aí ele olhou assim, ele tinha uma de 3 mil reais, né? Ele falou assim, nossa, cara, 3 mil reais essa faca da damasco. Eu comprei um conjuntinho de 6 facas por mil reais da damasco. Aí eu falei, cara, eu falei, eu sinto te falar que você não comprou damasco, não. Eu conto ou você... Aí ele viu o processo, aí eu falei, cara, passa o dedinho nela, depois ele também ligou, você dá certo, não é damasco. Não é damasco, não. Vamos lá, cara, você que entende faca assim, é possível identificar a qualidade de uma faca só olhando pra ela ou não existe essa qualidade e tudo se resolve com isso? Cara, você fala uma coisa que eu ia falar agora. Você tirou da minha mente, você não combinou nada, né? Não. Você tirou da minha mente, cara. Tem sim, cara. Dá pra identificar quando a faca é de qualidade. Dá pra identificar. O primeiro teste, tenta dobrar ela. A faca de má qualidade, ela dobra na mão. Você pega assim, ó, e vira, ela vai virar na sua mão. Isso aí já é o primeiro teste que a faca não tem qualidade. Segundo teste, a faca é uma das poucas coisas que você compra igual relógio masculino. Não tô falando dos relógios smart, não, tá? Relógios tradicionais masculinos. É peso. Peso? Peso. Faca leve, relógio leve, geralmente não é bom. Tá? Porque esse material, por ser aço carbono, ele tem o peso natural do aço carbono. Esse aço carbono, 5160, que é a fórmula dele, é o mesmo que usa em mola de caminhão, disco de freio, eles usam o mesmo aço. Eles são muito pesados. Esse aço é muito pesado. Então, se você pega, você tem até o equilíbrio da faca. Tá vendo isso aqui? Isso é um equilíbrio. Tá? Então, é o seguinte, a faca, esse aí é um dos testes, tá? O peso. É leve demais? Pode desconfiar. É inox. Não é aço carbono. É leve, ou é muito fina, é uma faca que vai conseguir dobrar. Sim. E outro teste é o equilíbrio da faca. Você tem que pegar na bomba, isso aqui chama bomba, tá? Bomba. É. Na faca forjada, ela tem esse detalhe aqui, é onde o coteleiro segura com o ferro, tá? Pra bater ela. E fica isso aqui, da estrutura, onde ele faz o acabamento aqui, né? Então, a fruta forjada tem essa bomba, e a bomba não tem emenda, tá? E aqui, a lâmina segue até aqui atrás, ó. Pode ver que tem uma bolinha aqui, ó. Isso aqui, chama espiga da faca. Ou seja, a lâmina continua aqui dentro, não tem emenda. Porque tem facas assim, que você consegue tirar, né? é isso aí. Então, é dessa forma que você descobre, ó. Se a faca, ela tende ao peso e todo pra lâmina, é porque ela não tem espiga. Ela tá oca aqui dentro. Então, você pega no meio dela. Se ela for toda pra frente, que tá leve demais aqui, é sinal que aqui tá oco. Tá? Então, é uma faca, se você pegar, eu quero cortar uma costela, bater no osso, ela vai quebrar aqui, ó. Ela vai quebrar bem nessa parte aqui, tá? Então, essa aí é uma das formas que você descobre se a faca tem qualidade, tá? Então, é, e assim, tenta sempre pro açúcarbono. Geralmente, quem te vende vai te falar se é açúcarbono, se é ínux, a pessoa te fala, tá? Quando fala açúcarúrgico, é ínux, tá? É ínux. Só que eles estão chamando de açúcarúrgica agora. É o nome diferente. É, mas é a mesma coisa, tá? Então, assim, eu tenho minhas facas em açúcarbono, mas onde tá o problema do açúcarbono? Tudo tem um problema, né? O problema do açúcarbono é o ferrugem. É o inimigo número um do açúcarbono. Ele enferruge. Então, é, uma faca dessas, por exemplo, se você usar, você tem que terminar o uso, limpa, lava, seca e passa um óleo. Lava normal? Normal, lava normal, só que, claro, você não deve passar nada abrasivo, porque isso aqui, por exemplo, eu trouxe uma faca fosfatizada. Essa aqui tem uma proteção, tá? Pra lâmina, se não tivesse essa proteção, ela era toda polidinha, cromadinha, né? Só que aí, a primeira molhada escurece. Então, é normal, a faca de açúcarbono é polida, né? Com aquela parede do inox, né? Só quando é nova, tá? Primeiro uso, ela escurece. Então, é normal, toda faca de açúcarbono vai escurecer. Só que, assim, escurecer ainda é normal, as manchas do açúcarbono. O que não pode deixar é a ferrugem. O ferrugem acontece quando? Você cortou a carne com sal e deixou a faca lá. Deixou lá um dia, lá, com sal em cima, e com umidade e sal. naquele ponto vai dar ferrugem, né? Se você, ou guarda, lavar, deixar no escorredor de prato. Vai dar ferrugem. Claro, esse primeiro ferrugem sai na esponja, tá? Pra chegar a furar a faca, é anos, né? Mas fica feio, né? Aí, às vezes o cliente chega na loja, olha, esqueci a faca, minha mulher lavou e deixou no escorredor. E tá toda suja, eu não queria essa faca desse jeito. A gente troca. Não falei nem o que eu falei, que a Dávila tem garantia contra o mau uso? Sim, sim. Nós damos garantia. Isso é um diferencial de vocês. isso. Aí você leva na nossa loja, nós vamos te orientar de novo pra não deixar acontecer e vamos te dar outra faca, né? Ou se você tem um apreço, me lembro daquela faca, putz, essa faca foi um presente igual teve, aconteceu ontem, um leilão em Joinville da Laçada do Bem, né? Levantando os fundos pro Hospital do Câncer lá, Oliveira. E uma faca foi leiloada, só que uma polida com desenho e a data do evento. Aí a pessoa que leilou a faca, a pessoa que tirou lá no leilão, ele esqueceu a faca com sal e tal, e foi usar assim, semana, chegou na loja ontem com ela manchada, aí pediu pra ver o que dá pra fazer, eu falei, olha, eu posso trocar. Ele falou, não, não, troca não, essa faca aí tem história, eu quero só que restaura, tudo bem, a gente restaura então. Restaura também, né? Aí restaura, porque acontece muito aí, exatamente. Quanto é história, a pessoa não quer se desfazer dela, aí a gente restaura, né? Não cobramos nada, viu? Nada, nada, nada. Tudo coberto pela garantia, né? Então, quando você compra a faca dessa, tudo isso tá incluso, entendeu? Então, é um pacote de benefício, né? Você saber que vai ter a faca pra sempre, a faca vai ficar pra sua família de herança, entendeu? É um dos itens que mais tem a personalidade do dono, né? Então, por exemplo, muitas vezes, né, um ente querido nosso nos deixa, né? Que é normal, todo mundo um dia se vai, né? Sim. E, que negócio, as roupas são doadas, né? Calçados, os bens que tem valor de venda, são vendidos, divididos, casa, carro e tal, o único item que dá briga pra divisão é a faca. Aham. Porque a faca, ninguém vai querer se fazer. Porque a faca, todo mundo sabe que ele usava. Sim. É a faca dele. Então, a gente, essa faca, é difícil saber pra quem fica, se tem mais de um filho, tá? Todos querem ficar, então, por isso, a nossa propaganda é herança de família. Esse item fica de herança, tá? É pra sempre, né? E a pessoa que herda, ela herda também a garantia vitalícia. E eu pago alguma coisa extra pra essa garantia tecnicamente estendida ou não? Não, não. Nada, nada. Só que você paga na faca mesmo, tá? Só que você paga na faca, já tem essa garantia vitalícia. Agrega tudo, né? Você já tem tudo, todos os benefícios. Você passa a fazer parte do clube da Ávila sem mensalidade. Sem mensalidade, que bacana. E nós temos clientes muito fiéis, há muito tempo. Eu tenho clientes que tem mais de 100 facas compradas conosco. Hoje mesmo, em Joinville, tem um lá que ganhou 20 facas, nós, que a gente faz diariamente. Tem cliente que já ganhou 80, então assim, tem um que ganhou 20, só que as 20 facas que ganhou durante um ano, ele não gravou nada, né? Aí agora ele quer gravar. Aí até foi na loja, levar as facas pra gravar, que a gente tem uma laser, a gente personaliza, põe como você quiser na faca desenhada, na hora, instantâneo, tá? E aí levou pra gente gravar, a gente nem cobra nada pra fazer as gravações, porque já é cliente da Ávila. Então ele já tem assistência, até pra fiação. Se você traz uma faca da Ávila sem fio na loja, a gente faz a fia, pra você sem cobrar nada, na hora, né? Então você tem todos os benefícios por ser cliente da Ávila. E uma coisa que sai muito no final do ano agora, são as facas corporativas, né? Sim. Um exemplo, você tem a sua empresa, você tem seus principais, vamos por que você tem 10 clientes que são muito especiais pra você, que seguram o seu negócio, né? E você quer dar um presente pra esse cliente, você não quer dar um brinde, você quer dar um presente. Só que, cara, o que você vai dar? Um vinho? Legal. Posso dar um... Não mais, né? É. Os caras pensam assim, vou dar uma coisa... É, porque assim, eu quero dar uma coisa que vai estar com ele pra sempre. Se eu der um boné, se o cara não gosta de boné? É. A camisa fica velha. Ou, às vezes, não vai gostar da camisa também. É arriscado. É arriscado. Então, ah, vou dar um vale-jantar, não sei onde. Beleza. Né? Inclusive, nós temos até um parceiro, uma escoscaria Martin aqui, que você vai lá, tem Dávila lá dentro, que o cara faz igual uma parrinha de Argentina mesmo, e lá tem as Dávila que ele usa, de uso dele, pra vender. Nossas facas lá dentro, né? Que bacana. Então, assim, você quer fazer uma coisa legal pro seu cliente, a gente tem as facas. Pensa uma coisa, nós temos uma linha de facas com valor mais baixo que é pra fazer corporativo, né? Ah, eu quero comprar 20 facas e tal, e tem um preço diferenciado, né? Sim. Nós gravamos a logo da sua empresa, imagina o Jovem Pan. Inclusive, nós temos a de Joinville, foi gravado lá, tá? Eu tenho a foto dela, foi entregue pro pessoal lá, Jovem Pan, né? Fizemos promoção lá e tal, a faca, tipo, como era, a gente foi sorteada lá da Jovem Pan, na Joinville. Então, assim, a gente grava aqui, e do lado esquerdo, a gente põe o nome da pessoa que ganhou a faca também. Bem personalizada. Aí, imagina, vai numa caixinha, você pega essa caixinha pra pessoa aí, bonitinha, você fala, olha, Feliz Natal, você é muito importante pra nós, aí você abre a caixinha, tá lá a faca com o seu emblema e o nome dele. Olha, pensa uma coisa, a faca é vitalícia, então vai estar pra sempre, só propaganda. E outra, faca de churrasco. Quem é que faz churrasco triste? É, né? Só feliz, não é? Então, a sua marca vai estar associada com momentos felizes dele. Momentos da alegria. Então, geralmente, como a faca é superior a essas facas de cozinha, todo churrasco, ele vai usar a faca que você deu. Ele vai pegar, você vai pegar a faca que ela vai usar, ele vai postar na rede associada o churrasco dele e tal, e o seu nome aparecendo ali do lado, toda vez, indiretamente. Estratégico, né? E outra, pegou na faca, ele olhou aqui, mesmo que ele não cite nada, mas está aqui, JP. Toda vez vai associar, toda vez. Então, assim, tem empresas que já enxergou, tanto que tem empresas que todo ano já encomenda as 20, 30 facas para fazer o corporativo. Algumas ainda estão conhecendo essa possibilidade da faca, né? Porque algumas empresas dão aquelas faquinhas chinesas, o cara chega na casa dele, ele tem melhor em casa, ele vai só guardar. Agora, se você dá uma dávila, dificilmente ele tem uma faca nesse nível em casa, mesmo que já tenha uma dávila, outra faca artesanal de qualidade também, que não existe só dávila no mundo, tem outras facas de qualidade, mas dificilmente o cara tem, porque o vestimento é o vestimento mais alto, né? E essas facas são legais, que aí a pessoa vai pegar, vai usar, vai lembrar de você toda vez, né? É só se ele perder mesmo, para não ter a faca, porque enquanto tiver a faca, vai estar com ele. Está sempre com ele, né? Vai estar sempre com ele. Olha, eu sou empresário ou sou consumidor final? Quero ter os produtos d'ávila dentro da minha casa. Como é que eu faço? Olha, você pode ir à nossa loja, né? Aqui na rua Joinville, 535, mas é só colocar no Google, né gente? Hoje ninguém anota o endereço mais, eu também anoto não. Eu vou lá e escrevo facas d'ávila Blumenau, aparece o endereço, já vou lá. Ou já aparece o contato nosso, no WhatsApp, pode chamar no WhatsApp também, nós mandamos as fotos, né? Das facas que nós temos, vamos à empresa também, fazer a negociação, mostrar o que nós temos, para personalizar, né? Então assim, nós temos muitas possibilidades. O ideal é conhecer a loja, porque se você chegar lá, você vai ver paredes forradas de facas, assim, d'ávila. Bastante. Muita coisa, tem machados, tem um monte de coisa, a linha Ventura, tem muita coisa legal também lá, né? Nós temos, como é que fala, acessórios de acampamento, relacionado a corte, né? Muito legais, nós temos cinto tático, nossa, carteiras com navalha, temos um monte de coisa legal, para você ter, como é que fala, nós vamos atender sua necessidade em corte, para tudo, né? Sempre, né? A ideia é essa, ir com produto de qualidade, né? Isso é o diferencial da Dávila, né? E participando do churrasco, né? A coisa que, depois que eu comecei com a Dávila, engordei 20 quilos, cara. Porque toda semana, me chamam para churrasco, bicho, toda semana. Eu levo a faca, a faca eu garanto. Faca garanto. Pablo, obrigado, tá? Tá jóia. Eu agradeço a vocês pela oportunidade de mostrar, e vão na loja conhecer lá, gente. Claro. Vale a pena. Tem rede social também, né? Tem, a Facas Dávila, né? Temos o Instagram, né? Facas Dávila, da LINE de Blumenau, né? Que aí você vai ver a loja de Blumenau. Perfeito, então. Conversamos com o Pablo, ele que é proprietário da loja, aqui de Blumenau, e também em Joinville, da franquia Cutelaria Dávila, né? Facas de Ponta. Ele que veio comentar, né? Com a gente toda essa experiência, sobre as facas, que é um ótimo presente, inclusive agora para essa época de final de ano. Fique ligado aqui no Conecta Pan, no YouTube da jovem Pan Blumenau, e até a próxima. Tchau, tchau.